Pra que falar Se você não quer me ouvir Fundir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade em dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passavam juntos A gente só queria mar e mar E hoje tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade em dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou Sou Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar Enfim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar Quando a gente andava Quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passavam juntos A gente só queria mar e amar E hoje tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar E eu sou o céu e o mar Eu sou seu, enfim E meu amor é imenso então Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela Veja, eu sou o sol Sou seu, irmão Eu sou seu, enfim E o meu amor é imenso então Eu sou o sol